Vou mostrar a diferença entre a DDJ-RB e a DDJ-SB2. Em construção, em tamanho, elas tem o mesmo tamanho, o mesmo peso, tá? A única diferença é que a DDJ-RB, essa aqui, ela tem o Play e o Kill separados dos PAD. Já na DDJ-SB, esses dois comandos, eles ficam aqui, ó, eles ocupam esses dois lugares aqui. Aqui é o Shift, tá? E aqui tem um outro botãozinho que impede de que a mesa venha com mais quatro PADs pra você acionar sample. Então, essa mesa é mais completa que a DDJ-SB2, justamente porque ela ganha mais quatro PADs aqui embaixo. Eles colocaram o botão Play e Kill pra cá, aqui também. Nós ganhamos mais quatro PADs aqui, para que nós possamos fazer nossas performances e também colocar vinhetas nos bancos. Aqui, como vocês podem observar, ela tem Hot Kill, que são as marcações. Aqui ela tem os efeitos, slicer, né? Os slicer, tudo funcionando direitinho. E aqui os samples, tá? Vamos ver o que é que tem no meu banco de sample aqui. Ah, tem vinhetas aqui, a gente pode colocar, ó, vinhetas de GG. Então é isso, galera. Mais uma mesa chegando. É a DDJ-RB. E eu queria dizer o seguinte também, o Trim, que é o botão de ganho de canal, ele é do mesmo tamanho dos demais botões aqui, ó. Já na DDJ-SB2, ele é bem pequenininho. E não se destaca entre os demais. Ele é pequeno. E a mesa está funcionando perfeitamente. Obrigado aí a galera da GotaSom, que mandaram pra mim essa mesa de presente, pelo mapeamento que eu fiz da mesma. Estava esperando ela há duas semanas aí. Quero agradecer a Dani, da loja GotaSom, por ter enviado essa mesa. E eu já mandei pedir a Mixitrack Pro Platinum, que é uma mesa muito bonita, que ela tem aqui o display em cima do joguinho. Eu acho uma das mesas mais bonitas da atualidade e ela não é, não tem um preço tão elevado. Ela fica na base dessa daqui em termos de preço. Galera, um abraço pra vocês. Olha, o Soft DJ, Virtual DJ 8.12, quero dizer que esse é o Soft original. Não é daquele tipo que você pega na net e depois começa a travar. É o Soft que oferece todo suporte pra atualizações, efeitos exclusivos e muitas outras coisas. Só quem é licenciado pode ter todos os comandos no programa. Você pode ter uma gama de efeitos exclusivos, transições de vídeo e muito mais. Só pra você que é licenciado. E quando eu vendo esse programa pra você, eu passo ele com todos os recursos que eu tenho aqui. E vai com a chave de ativação para que você faça todas as atualizações do programa, sem que você tenha nenhum tipo de problema. Valeu, fique com Deus. É a DDJRB, Virtual DJ, casando legal mesmo. Um abraço e fique com Deus.